Olá meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar dos meus pós prediletos, meus pós preferidos, que eu tenho mais usado nos últimos tempos, do ano passado até agora é o que eu mais usei. Eu separei aqui seis pós, tá? Eu vou começar do meu preferido para os menos preferidos, tá? O pó que eu mais tenho usado ultimamente é o Rímel Londo, esse Stay Matte eu já falei em algum vídeo de favoritos e também já postei no Instagram, que é esse aqui, ele é assim. Ele deixa tudo sentadinho no lugar, sabe? Tudo muito bonito, a pele fica muito bonita, ela não perde a luminosidade da pele, ela fica... o pó deixa a pele mate, mas ao mesmo tempo caindo... Olha, eu tô com ele, esses brilhos naturais da pele que não é oleosidade, é o brilho da pele mesmo, uma pele que tá saudável, tá? Então esse é o meu preferido mesmo, tá? O segundo mais preferido também é esse pó da Covergirl, que é o Coverall Wet n' Wild, da Wet n' Wild. Esse aqui, ele tem uma espondinha que acabou de cair. Esse. Ele é um pó bem levinho, ele é para o dia a dia e eu tenho usado muito para o dia a dia. Ele deixa a pele bem assim, bonita, sabe? Não fica parecendo que você passou um quilo de pó. Não. Ele deixa a pele muito bonita. Bom, a minha cor, eu não falei a minha cor desse... da... do Rímel London, é Sandstorm 004, e esse da Wet n' Wild é o Light. Essa é a cor, Light. Também tenho gostado dele. O outro pó que eu tenho gostado, somente a cor que eu acho que eu não acertei, acho não, tenho certeza que eu não acertei a cor, que é esse Heavy Long Naked. A minha cor é 010, mas eu acho que ficou meio rosa para a minha pele. É que na câmera não vai aparecer, não vai ser a cor real dele, mas no meu rosto, ele fica um tom rosa. E meu rosto, assim, a minha pele já tem, assim, uma tendência para ficar rosa, entendeu? Então, eu uso tudo que é para o amarelo, para deixar bem, assim, a pele perfeita, tá? Então, esse pó, eu gostei dele, mas a única coisa que me deixou, assim, meio, sabe? Foi a cor mesmo. Mas, ele deixa, se você não tomar cuidado, ele fica parecendo uma máscara, tá? Então, tem que ser bem de levinho mesmo, senão ele carrega na pele. Então, é um outro pó que é meu preferido. Também, o Heavy Long Photo Ready. Minha cor é 010 também. Só que, engraçado, esse aqui é 010, mas a cor, ele tende para o rosa. E esse, ele tende para o amarelo. E é 010. Engraçado, né? E é da Heavy Long também. Mas vai entender, né? Então, ele é assim, esse é uma cor bem mais próximo ao meu tom de pele. Na câmera, a cor tá diferente, tá bem mais claro, tá bem mais claro do que ele realmente é. Ele é um pó bem levinho, só que eu não uso ele para o dia, porque ele tem uma certa cintilância, um brilhozinho que eu acho que para o dia não fica legal. Então, eu uso muito para a noite ele. Ele tenta, deixa tudo no lugar, sem pesar. Mas, ó, ele não é o meu preferido, preferido, né? Como o primeiro que eu falei, por causa disso. Eu não consigo usá-lo de dia, somente de noite, por causa desses brilhinhos. Mas eu gosto, tá? Então, esse é o outro. Ah, eu falei também no vídeo de favoritos de algum mês, que eu não vou lembrar, acho que foi no mês de janeiro ou mês de dezembro, alguma coisa assim, que é o pó da Elf. A minha cor, deixa eu ver aqui, é sand, a minha cor, tá? Ele é a cor perfeita, é a cor da minha pele realmente. Ele deixa a pele muito bonita, só que ele não dura tanto, sabe? Depois de umas, acho que umas três horas, ele já começa meio que craquelar, querendo craquelar. Então, ele é meu favorito, mas ele não tem uma durabilidade tão boa na pele. Mas, não deixa de ser bom, tá? Ah, e o meu preferido também, que eu tenho adorado, é esse pó também da Elf, High Definition Powder. Ele entrou no meu vídeo de favoritos no mês de janeiro, não, no mês de fevereiro. E eu nunca tinha usado, até então, eu tinha meio que receio de usar pó, assim, de alta definição, pó solto. Ele é aquele branco, sabe? Então, eu tinha muito medo, e assim, ó. Porque, quando você faz fotos usando esse pó, inclusive, já vi fotos de celebridades usando esse pó, assim, com, tipo, se você não aplica direito, ele deixa a pele, com flash, ele deixa a pele branca, horrível. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de aplicá-lo. Tem que aplicar muito bem. Eu aplico com esse pincel, que é da Elf também. Ele é um pincel reto aqui. Então, eu sempre aplico fazendo um polimento na pele, pra não deixar nada sem passar, assim, sabe? aplicar muito bem, dar uma boa polida, pra, pro pó, ele praticamente sumir na sua pele. E os benefícios desse pó, gente, é impressionante. Ele diminui as linhas de expressão, ele deixa a pele muito, muito, muito boa, um aspecto, assim, de pele aveludada. Eu passei ele hoje. Ele deixa a pele muito pra frente. Você pode tanto aplicá-lo depois da base, somente ele, ou aplicar um pó e aplicá-lo logo em seguida. Hoje eu fiz isso. Eu passei a base, fiz minha pele, né, com a base, corretivo e tal. Depois eu apliquei o pó, esse aqui. E depois eu apliquei esse, que é o translúcido. E fiz uma boa polida na pele. Depois eu terminei, né, com blush, com bronzer e tudo mais. E eu tenho feito muito isso. Principalmente, eu uso ele à noite, né, de dia eu não uso. Mas à noite, gente, ele é... Sem comentários, ele é perfeito. Então foram esses pós, que são os meus preferidos, os meus prediletos. No momento, tá? Porque eu sempre mudo e eu gosto, como eu gosto, sempre tá usando produtos novos. De repente, algum desses pode até sair da minha lista, mas por enquanto são esses, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês gostam, se vocês usam algum desses daqui, se vocês gostam ou não, tá? E me dê sugestões também, que eu adoro. Me dão sugestões, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.